Se hoje eu estou bebendo, eu vou dizer o motivo E vocês vão me dar razão Eu bebo é só por causa daquela ingrata mulher Que me deixou na solidão Eu hoje quero beber Garçom, traga mais bebida E hoje fome em piagar É como diz o ditado Que um homem perde a cabeça Só por causa de uma mulher Mas quando eu sair da fossa Vou procurar meu amor Pois preciso a encontrar A noite já vai ser igual Que hoje já vem chegando Eu ainda estou a chorar Meu bem, volte para casa Porque quase todo dia O seu filhinho te chama Eu duvido quem não bebe Eu duvido quem não chora Ter saudade vem quem ama Eu duvido quem não bebe 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 Eu duvido quem não bebe